Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu templo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperar. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não substituirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2 Por que se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rira, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam.